Agora, agora, na Metropolitana, temos visita no estúdio, né, Biscoito? Sim, temos sim. Quem está com a gente hoje? Olha, tá comigo aqui no estúdio, gerente comercial Manuel. E também o Gustavo, executivo comercial da Anhanguera. Pra bater um papo com a gente e, claro, dar aquele toque legal, principalmente pra você aí, que tá pensando em cursar uma faculdade. Será que, ah, será que vou, é, compensa? O que que traz de benefício pra mim? Meu irmão, é isso que a gente vai saber a partir de agora. Primeiro, vamos lá dar boa noite aqui, tá comigo o nosso querido, é, Manuel. Manuel, primeiramente aí, primeira vez conhecendo você pessoalmente também, mas já vi falar de você, um cara pra frente, mais pra frente do que o Parachogo de Toyota, falaram. Mas tá aí, boa noite, meu irmão, como é que tá? Boa noite, meu amigo, como é que cê tá, Biscoito? Tudo, Jorge. É um prazer aí, tá na sua companhia, na companhia dos ouvintes aí, que estão nos ouvindo agora, nesse momento aí. Sim. E vambora. É isso aí, quem tá comigo também, é aí o nosso amigo Gustavo, executivo comercial, presente aqui, já tive com ele aí, e hoje ele aqui batendo um papo com a gente, pra contar umas coisas interessantes também, aí sobre a Anhanguela e essa possibilidade de realmente você aproveitar tudo que eles oferecem e, claro, aqui na nossa cidade. Isso que é mais importante, né? Agradecer pelo espaço aí com a gente, né? Tamo junto. E é isso aí, vamos explicar um pouquinho pra galera aí sobre os nossos cursos aí. Legal, vambora, vamos começar aqui. Tem algumas perguntas, logo que eu falei pro pessoal vim que vocês estariam aqui na rádio, o pessoal mandou algumas perguntas pra mim, e aí tem aquela. Vocês podem aí ir conversando, Gustavo e Manuel. Primeira pergunta que veio aqui é a questão da vantagem. Qual é a vantagem de você fazer um curso superior, o Manuel? Então, a grande vantagem, o Biscoito e ouvintes aí, a vantagem de fazer um curso superior é hoje, você aumenta as suas chances no mercado de trabalho, né? Sim. Então, a verdade, mercado de trabalho é até um tema batido, né? O corporativo agora costuma falar mundo do trabalho, né? Então, você aumenta aí suas possibilidades de empregabilidade é muito maior, em 30%, né? Então, há estudos que dizem que uma graduação aumenta em 30%, uma pós-graduação aumenta em 45%. Então, ou seja, estudar é o melhor caminho, assim, pra sua vida profissional. Sim. Então, isso é indiscutível, né? E como funciona aí? A gente vê muito falar também, Manuel e Gustavo, né? Claro. Essa questão aí de ensinos presencial e semi-presencial. E o EAD, que é 100% online, como é que funciona isso? Qual que é? Então, o Escoito, a modalidade presencial aí, né? O futuro aluno aí, o candidato, ele vai estar indo três vezes por semana na nossa faculdade, né? Ter um contato humano ali com o professor. A modalidade semi-presencial, ele vai uma vez por semana na faculdade, né? O resto é aula 100% online aí. Essa é uma vez por semana que o futuro aluno vai pra faculdade, é pra sanar todas as dúvidas, né? Com o professor, o coordenador. E tem a modalidade também 100% online, que é a modalidade EAD, né? Que a gente sempre fala. Essa modalidade é super bacana. Tem um tutor online também, que tá sanando todas as dúvidas do aluno, né? Então, ele não fica sozinho, entendeu? Ele sempre tem o apoio de um tutor ali na plataforma, que é o nosso portal do aluno. Na questão, na questão, Manuel, dos diplomas, no caso, né? Se eu faço aí um presencial, um semi-presencial ou EAD, tem diferença o diploma? Na verdade, não, né? É uma dúvida constante aí que a gente se depara aí com os candidatos que vão fazer matrícula com a gente. É, porque a pessoa muitas vezes fala, ah, mas nossa... Ah, mas o EAD, mas o presencial... Na verdade, assim, o MEC determina que todos os cursos têm que ter a mesma carga horária, independente dele ser presencial ou EAD. Apenas os cursos de saúde, ele precisa ter aula prática, né? Então, se ele tem o semi-presencial, ele tem que ter aula prática, né? Então, assim, a carga horária com o MEC determina é a mesma para todos os cursos, 800 horas, 1.200 horas, e todos são alugados pelo MEC. Então, assim, todos os cursos são credenciados e reconhecidos pelo MEC. Então, independente dele fazer AD 100%, o semi-presencial ou presencial, quando ele receber o diploma, ele vai ter o mesmo peso, porque é a mesma carga horária. A única diferença é o preço, né? Porque o EAD, você não tem o deslocamento, você não tem uma série de situações que tem no curso presencial. Então, por isso que ele é mais em conta. Hoje, Biscoito, só para você ter uma ideia, as empresas hoje, por incrível que pareça, pessoal, o EAD, ele era um curso marginalizado, né? O 100% online. Hoje, as revistas especializadas dizem que as empresas tendem a contratar mais o cara que faz o EAD do que o presencial. Por quê? Porque o EAD parte do princípio que ele é um aluno mais concentrado, é ele com ele mesmo. Então, ele tem uma tendência a ser mais concentrado e ter aptidão melhor com os meios eletrônicos. Então, ele vai mexer melhor no computador, ele vai planilhar melhor o tempo dele, então ele vai determinar melhor o que ele vai estudar ou não. E é um ponto de vista, né? Então, as revistas estão dizendo isso, né? Então, a gente está seguindo aí o que os especialistas dizem, né? Mas, assim, diferença, a diferença é a única coisa, é o preço mesmo. E a sua vontade de estudar. Hoje, você faz um curso, o Biscoito, só para você ter uma ideia, partindo de R$169, né? Um curso bom. Um curso que você vai ter aí gabaritado pelo MEC, bons professores, material didático compatível com o que você vai estudar. Então, assim, R$169, às vezes, é menos do que você gasta no final de semana aí, né? Sim. Então, é uma oportunidade, sim, de mudança de vida mesmo, né? E foi o que eu falei, é importante muitas vezes a pessoa dar já aquele passo e ir atrás já, porque esperar para amanhã... Se deixar para depois, é... E, assim, os cursos aí, eles partem de dois anos, né? A gente tem o curso de RH, alguns cursos aí que são curso superior, que você consegue já prestar um concurso, né? Então, é um curso de dois anos, é 24 meses, né? Então, assim, é coisa rápida, parece que dois anos passam voando. Agora, a gente estava em 2000. Estamos entrando em 2024 aí, daqui a pouco. Sim. Então, assim, passa voando, pessoal. Que nem a Melissa, por exemplo, ela fez... Você ficou tranquilinha, né? Esse ano inteiro, né? Ela já está esperando o Papai Noel chegar, ué? Você está esperando o Papai Noel chegar, não? É isso, estamos chegando no ano novo. Então, pessoal, é o que o Biscoito está falando. Não deixe para depois, assim. Coloque nos seus planos de entrar agora na faculdade, estudar. E ano que vem, você já consegue procurar um estágio na área que você está cursando. Sim. As empresas do Vale, elas estão procurando, estão com déficit muito grande de estagiários. Então, eles não estão conseguindo, em muitas áreas, não estão conseguindo estagiários por falta de demanda de alguns cursos, né? Olha que legal. E lá, vocês têm todos os cursos, né? Todos os cursos. O único curso que a gente não tem aqui na nossa unidade é veterinário. Mas a gente tem odonto, direito, psicologia, enfim, tem todos os cursos aí. O EAD tem mais de 200 cursos aí. Olha que legal. E na modalidade EAD, Gustavo, as provas são presenciais daí? Então, na modalidade... Porque o EAD, no caso, ele é à distância, mas as provas são... Como é que é? Não, como que funciona, Biscoito? Na modalidade EAD, geralmente, quem escolhe essa modalidade é porque, geralmente, por causa também do investimento, né? E também por causa do tempo. Geralmente, a galera aí que trabalha em supermercado, que a rotina é meio corrida, escolhe a modalidade EAD. Como que funciona a parte de provas? As avaliações são tudo 100% online. Não precisa estar indo até a faculdade para estar fazendo essa avaliação. Olha que legal. Então, é tudo 100% online mesmo. Olha só. Fazer um curso superior aumenta as minhas chances no mercado de trabalho? Sim, como eu tinha dito, Biscoito e Ouvintes, ele aumenta em 30%. Isso são revistas especializadas, tá, pessoal? Não estou nem falando o que eu acho. Se você der uma procurada no Google aí, é isso. Aumenta em 30% a chance de empregabilidade aí, né? Tanto em estágio quanto um trabalho CLT. E, como a gente está vivendo a era do empreendedorismo, né? Então, se você faz um curso ligado ao empreendedorismo, que a gente tem alguns aí, criptomoedas, mercado financeiro, ele te ajuda também... E é uma coisa que está sendo bem falada hoje, né? E ele te ajuda bastante a você ter essa aptidão. Então, você vai ter um arcabouço maior, né? Para você transitar nessa área de criptomoedas, mercado financeiro. Então, assim, há cursos, pessoal, de dois anos que te dão graduação para você ficar especializado nessas áreas, entendeu? Olha só. Então, ou seja, além de você aumentar o seu valor como funcionário aí no mundo do trabalho, você também fica apto a atuar na sua casa, trabalhando na sua casa. Então, você vira seu próprio patrão, né? Digamos assim. E olha, que é uma coisa que a gente está vendo falar, vamos dizer, agora, né? Sim, sim. Ah, e você já tendo essa oportunidade de ter aí esse curso, receber o seu diploma, olha quanto que você já sai na frente, né? Você já te credencia, né? Para você ter esse expertise aí. No caso, hoje, por exemplo, o que eu quero, o que eu preciso aí para eu poder ingressar em uma faculdade, Gustavo? Então, biscoito e ouvintes, né? Hoje, primeiramente, o que a gente, o que o futuro aluno precisa para estar ingressando na faculdade é ter o ensino médio completo, né? E assim que tiver o ensino médio completo, é a força de vontade para vir aprender e entrar com a gente. Olha só, hein? Tá aí, gente. Estou falando aqui, se você estiver ligando o rádio nesse momento, Gustavo, executivo comercial e o Manuel, aí que é gerente comercial da Anhanguera. Essa faculdade a gente tem em Taubaté aqui, aliás, espalhado realmente aí por todo o Brasil, podemos dizer, né? Sim. Mas com esse polo aqui e muito grande, por sinal, muito respeitado, referência, referência e eu quero aproveitar aqui, já que estamos na conversa, porque o pessoal muitas vezes fala, ah, fazer o Enem ajuda a entrar numa faculdade? Ajuda. O Enem hoje é a nossa maior porta de entrada dos alunos, né? Então, quem termina agora o terceiro agora, né? Ou já está cursando, ou já terminou, ele presta o Enem e ele consegue um desconto excepcional na Anhanguera. Por quê? A gente libera alguns tipos de bolsa durante o ano. Então, tem a bolsa para quem trabalha registrado numa empresa que é parceira, tem bolsa funcionário público, mas a do Enem é a maior. Por quê? É um estímulo para a pessoa que está ali, geralmente é o jovem, né? De até 25 anos ali, 18 a 25, que acabou agora o ensino médio, está com a cabeça fresca ainda. Então, a nossa empresa, ela dá essa entrada aí. Então, as maiores bolsas que a gente tem é do Enem. Então, em descontos que pode chegar até bolsa até de 100%, dependendo da nota dele. Então, assim, o aluno que tem uma nota excepcional, que é acima de 900 pontos no Enem, ele praticamente tem uma bolsa de 100%. Há casos de pessoas que estarem pagando 100, 120 reais num curso presencial, com a nota do Enem acima de 900 pontos. É assim. Então, é para todos, né? Então, hoje a faculdade é um sonho palpável para todos, né? No caso, tem aquela história também, né, Gustavo? Por exemplo, se eu não conseguia o ProUni, o Fies, aí eu consigo outro tipo de bolsa, por exemplo, que nem o que a gente está conversando sobre bolsa, que nem o do Enem. E quais, por exemplo, que eu consigo? Igual o Manuel falou, né? O tipo, o primeiro tipo de bolsa é o Enem, né? Também tem aqui, ele citou a bolsa de colaborador público, é uma das bolsas aí que facilita a entrada também do futuro aluno. Tem a bolsa também da empresa, que é parceira da nossa faculdade, que é o Convênio Empresa, habilitando os dois últimos olerites, se a empresa for parceira, ele consegue entrar com essa bolsa também. Esses são um dos tipos de bolsas. Outro tipo de bolsa muito importante, Biscoito, é quem já tem uma formação, quem já tem um nível superior, entra com uma bolsa de portador de diploma. Então, já consegue também mais um desconto na nossa faculdade. Então, são vários tipos de bolsas aí que facilitam a entrada do aluno. Fora as bolsas também que tem na nossa faculdade, que é a acumulativa lá, que é a bolsa de incentivo, pontualidade, que já une junto com essas bolsas, totalizando na faixa de umas quatro bolsas. Olha só que legal. No caso, sobre os estágios na faculdade, existe isso também, Manuel? Sim, sim. Só voltando um pouquinho, Biscoito, você perguntou da faculdade Anhanguera. A marca Anhanguera, hoje a gente é o maior grupo educacional da América Latina. A gente tem um milhão e duzentos mil alunos. Então, a gente está espalhado em todo o território nacional e na América Latina também. Então, só para salientar a marca aí. Perdão, esqueci a pergunta que você fez. Sobre a questão de estágios da faculdade. A Anhanguera é uma das poucas faculdades que você não precisa se preocupar com estágio. A gente tem estágios parceiros comerciais, parceiros já espalhados na cidade. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer enfermagem. Ela não precisa se preocupar com estágio. A gente já direciona ela para o estágio. Então, assim, fora que a gente tem uma clínica lá que atende a população. Então, o cara já vai estagiar lá mesmo, dependendo do período que ele está. Então, além da clínica que a gente tem, a clínica de odontologia, de enfermagem, fisioterapia, direito. Então, a gente atende a população lá e os nossos alunos fazem o estágio lá também. Fora lá tem prefeitura, AMO, PAMO, enfim. Tem vários lugares que as pessoas conseguem estagiar. Até, na verdade, quero mandar um abraço aqui a Paula, acabou de mandar para a gente, que é uma das que trabalha com vocês lá na parte de odontologia. Sim, sim. E aí tem aí, por que escolher a faculdade Anhanguera? Então, primeiro de tudo, o biscoito. A faculdade Anhanguera é uma faculdade conhecida em nível nacional, a maior da América Latina, igual o Manuel falou, citou. E assim, é uma faculdade onde tem profissionais de alta performance, profissionais bem competentes com o que faz. E a nossa faculdade acabou de inaugurar também na parte da saúde, o nosso laboratório de odontologia. E legal. Então, tem, é tudo novo, né? O nosso laboratório de odontologia, enfermagem, clínica de psicologia. Então, assim, a gente procura sempre fornecer o melhor para os nossos alunos. É, e o que o Manuel falou aqui, que eu achei interessante, é essa já, vamos colocar lá, a comodidade que vocês dão para o aluno, né, Manuel? De já ter um lugarzinho para ele poder, porque a gente vê, né? Muita gente cursando aí, é, faculdade, e de repente, nossa, mas agora eu preciso... Sair do trabalho para fazer. Sair do trabalho para fazer. Ali vocês já... Sim, sim. O que acontece, o estágio, a gente, como a gente tem vários campos de estágio, a gente consegue determinar um horário. Por exemplo, você trabalha aqui na rádio. Manuel, só tem o horário de manhã. Então, a gente vai encontrar um estágio, possivelmente a gente tem nos três turnos, né? Nos três períodos do dia aí. É, isso que eu queria chegar nessa pergunta. Então, até vocês conseguem aí ter essa adequação. Eu vou citar meu exemplo aqui, o Biscoito e ouvintes. Eu sou aluno de psicologia, né? Eu estou no oitavo semestre. Então, o que acontece? Lá, a gente tem 20 campos de estágio na psicologia. Então, assim, é impossível não ter um horário que encaixe. Por exemplo, hoje eu faço estágio num lugar chamado Irmã Amália, né? Que é um orfanato. Então, lá eles têm os três horários. Eu faço lá na parte da tarde, das três às cinco. Então, a gente pode referenciar vários horários de vários outros cursos, né? Então, todos os cursos a gente consegue adequar o estágio para o aluno. Porque a preocupação é nossa. Do aluno sair formado, não só na parte acadêmica, né? A parte teórica, mas também na parte prática. Então, a faculdade tem essa preocupação de procurar campos de estágio para que o aluno não tenha essa preocupação. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira graduação, lá em 2007, eu tive esse problema. Eu estava numa faculdade na época, eu morava em São Paulo, né? E lá eu precisei sair do meu trabalho para me conseguir um estágio. Então, foi bem difícil equalizar os dois horários. E aqui, como a gente está numa área fabril, a gente sabe que as empresas, às vezes, não abrem mão do funcionário naquele horário. Então, você vai sair num horário e a empresa não vai te liberar, né? Você não tem como sair e voltar depois para trabalhar. Então, assim, a gente consegue fazer essa adequação de horários dentro dos nossos campos de estágio. É, e falando aí em empresa e adequação, enfim, como a gente está sendo ouvido aí em todo o Vale do Paraíba, Vale Histórico, na verdade, se você pegar ali em 101,9 Jacareí, vai levar a gente até lá para Guará, passando um pouquinho, começou a chiar, meteu na 99.1, leva a gente lá em Resende, pega ali Passacuá, Delphi Moreira, Minas Gerais, pega ali Venceslau Braz, Piquete, naquela subida ali, tudo. Bananal, vai subir tudo. Isso, por lá de cá, a gente pega aqui, no caso, São Bento, Santo Antônio. Então, tem muita gente nos ouvindo. Eu queria saber dessa questão aí de, por exemplo, empresas, parceiras. Se uma empresa aí realmente está ouvindo a gente falar, um dono de uma empresa, um diretor, um gerente, e quer conversar, parceria sempre aí aberta para parceria, é isso? Claro, parceria aberta. Pode, pode sim. Pessoal, você que é empresário tem acima de dois funcionários, dois, você e mais um, já entra aí. Dá facilidade, é claro. Querido, vocês tendo CNPJ aberto, MEI, a gente consegue fazer uma parceria com vocês. O seu funcionário, ele mais qualificado, ele diminui o turnover, ou seja, ele vai ter menos chance de sair da sua empresa, porque ali ele vai se sentir motivado a crescer. Então, a gente sempre chega com essa fala nas empresas, né? Você fazendo uma parceria com a gente, você tem custo zero. Você tem custo zero. Aí a Guera entra com você com essa parceria. O único trabalho que você vai ter é direcionar o seu funcionário para fazer a faculdade com a gente. Você vai ter 30% de desconto para o seu funcionário. O seu funcionário vai ter desconto para o conge e filho até 24 anos. O que você precisa mandar para mim, o empresário, você que está aí ouvindo a gente aí? O nome da empresa, e-mail da empresa e o nome, o PJ da empresa foi o nome fantasia. Apenas isso. E entrar em contato comigo, anota aí, pessoal. É 1299-235-246. 1299-235-246. Esse é meu telefone comercial, pessoal. É só chamar e eu dou maiores detalhes de como você ingressa a sua empresa nessa jornada do conhecimento aí para o seu funcionário. É, o que eu vejo, e também não estou falando isso porque é vocês que estão aqui, não. Claro. Mas o que eu vejo, e eu acho que isso aí já sai muito na frente, é essa questão desse cuidado. É como uma loja de carro. Sim. Tem bastante espalhado por aí. Mas tem muita loja que quer vender carro. E tem outros que quer fazer amigos. Sim, sim. Exato. Aquela pós-venda é muito mais importante do que a venda. Do que a venda. Você vende só uma vez, né? É, você vendeu uma vez. E aí, se você tiver, por exemplo, ah, beleza, vendeu, vendeu. Só que o seguinte, se você não tiver um cuidado com o seu cliente, uma atenção, ah, o seguinte, aconteceu isso, tá, tá. Claro. Ele não vai ter o filho dele que vai comprar aquele carro nunca naquela loja de 90. Exato. E o que eu vejo de vocês, uma diferença muito grande, é isso. É essa preocupação em, claro, trazer o aluno para vocês. Claro. Primeiro, para mostrar a marca de vocês e mostrar aí o lado, assim, humano. Sim. Que é esse tratamento aí pessoal, né? Exato. A Anhanguera, hoje, biscoito, só para você ter uma noção, a gente consegue pegar da pré-escola o grupo Cogna, né? Que faz parte da Anhanguera. Então, a gente tem 70 marcas dentro da nossa empresa, do grupo Cogna. Legal. Cogna Croton. Então, são 70 marcas. Em alguns estados, a gente tem pré-escola, tem o ensino médio. Então, a gente quer, a ideia da empresa é pegar desde o pré, da pré-escola até o nível superior. Tem alguns estados também do país que a gente já tem curso de medicina. Que ainda não chegou aqui ainda no sudeste. Em breve chegará. Que legal. Então, temos graduação, pós-graduação, mestrado e breve doutorado, né? Então, assim, a ideia da empresa é pegar todo esse conglomerado e você crescer dentro do sistema educacional da Anhanguera. Sim. Essa é a ideia, né? Legal. Ô, Gustavo, seguinte, vamos passar mais uma vez, então? Emanuel aqui, ó, é 992-35-2046, hein? Isso. 992-35-2046. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com ele. Gustavo, fala pra gente o endereço de vocês aqui em Taubaté. Fica na Avenida Charles Schneider, né? Próximo aí do shopping. Nagumo ali, né? Isso, em frente ao Nagumo. Aproveitando também o biscoito, aproveitando o gancho do assunto de emprego. Quero fazer um convite, não um convite não, uma convocação aí pros seus ouvintes, né? No dia 26 de outubro, vai estar ocorrendo a nossa feira de profissões junto com a feira da empregabilidade. E, ó, esse negócio aí é um negócio milindroso, hein? Muito importante, hein? Sim, é verdade. Esses dias eu dei um exemplo aqui e chega a ser quase que isso aí. A questão, por exemplo, que o exército se preocupa em fazer aquela tarde de aviação deles. A gente tava lá. Então, quantas crianças que tá ali vendo e desperta o sonho. Nossa, eu quero pilotar um avião daquele, eu quero ser um soldado, eu quero ser um mecânico. É isso. E essa feira que acontece de profissões, né? Isso. Nada mais é isso do você realmente dar a oportunidade pra pessoa conhecer realmente. Você quer? Quero. Vamos lá já conhecer de cara como que é o trabalho. É interessante. E tirar dúvida, porque vocês tudo vai estar lá, né? Uma assessoria muito grande, né? Exato. Nosso principal objetivo dessa feira de profissões é realmente despertar o desejo aí do aluno que tá saindo do ensino médio pra ingressar na faculdade, né? E foi um sucesso também a última feira da empregabilidade. Que tivemos foi em julho. E vamos juntar também essa feira de profissões e a feira da empregabilidade. Vamos juntar o útil com o agradável, né? Que legal. Pra galera que tá saindo do ensino médio aí já também aí ingressar num trabalho. Você entendeu? Então, é uma oportunidade super bacana aí pros ouvintes pra ir nesse dia 26 aí com a gente. É dia 26? Começa que horas? Começa 9 horas da manhã, vai até as 21 da noite aí. Olha só, é o dia todo. Isso, é o dia todo aí. É o que a gente falou, questão de horário, né? Um horário dá pra você ir, né? A gente tem que fazer, abranger todos os horários, né? Porque é pertinente, as pessoas trabalham de manhã, trabalham 12 por 36, então faz sentido a gente fazer esse plantão aí o dia inteiro aí pra gente pegar todas as pessoas que têm o interesse em estudar, em reconhecer o emprego. Nesse dia, biscoito, o que que vai acontecer? A gente vai ter de 800 a 900 vagas de emprego lá, né? Esse é um momento. Fora isso, a gente vai levar as escolas do ensino médio que a gente já tá visitando há algum tempo aí já durante esse mês, pra estarem lá com a gente pra conhecer a faculdade. Que é despertar o que você falou. Sim. Então, vão ter dois momentos lá. A chance de você sair empregado, de você conhecer a estrutura da faculdade e você, de repente, despertar uma carreira, uma profissão, né? Você não sabe o que fazer. Prestar essa consultoria mesmo. Com certeza pra eles. Que legal. Essa é a ideia. Olha só que legal, hein, gente? Tô conversando aqui com o Gustavo, mais uma vez, lembrando você que tá ligado com a gente, executivo comercial e o manual aqui, gerente comercial da Anhanguera e que tem aí essa faculdade aqui em Taubaté, por sinal aí, bem conceituada, bem falada e eu acho interessante realmente você aí, principalmente papai que está me ouvindo ou até mesmo você jovem aí, ter aí essa curiosidade, vamos dizer isso, curiosidade. E às vezes é legal, como a gente tá falando dessa questão da feira, de você ir, porque aí cai, agora mesmo eu tava conversando aqui com a Cátia, ela é parceira de vocês do Sicred lá, sempre tá com vocês lá, com os trailers deles. E eu tava falando sobre isso, essa visão que você vai ter lá pessoalmente, de conhecer a faculdade e talvez, muitas vezes, um curso que você, nossa, eu quero ser, que nem a Gigi, a Gigi quer ser escoteira. Não, mas você tem na cabeça um curso, pode ser que lá você tire a dúvida e fale, olha, não, é melhor esse e não perder o tempo, porque os dias passam, né? Sim, exatamente. A gente tá falando de um mercado, né, o Biscoito e o Vintes, você vai ficar no mínimo dois anos naquilo ali, né? E não tem coisa mais decepcionante que você ficar, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de direito, né? São cinco anos da sua vida, né? Então você imagina você chegar no quarto ano e falar assim, cara, não era isso que eu queria. Quantas histórias a gente já ouviu assim, né? Sim, sim. Engenharia, enfim, cursos que têm uma perenidade maior, né? Então assim, é importante você saber o que você quer fazer, né? Como você vai fazer e criar uma estratégia na sua cabeça. Cara, vou fazer esse curso aqui porque pra mim faz sentido isso, eu gosto de fazer isso, eu já trabalho com isso, né? Então é isso, essa é a ideia de você ter essa feira de profissões justamente pra isso, pra você despertar o que você realmente quer fazer e tirar suas dúvidas ali. Entendi. Tem uma pergunta aqui, Gustavo? Sim. O pessoal perguntando aqui, ó, boa tarde, Biscoito, deixa eu fazer uma pergunta aí pra eles a respeito do dentista aí, né? Eles falaram aí que estão lá na Nanguera, eles estão aí atendendo a população, um gratuito, pode fazer uma avaliação lá. Como é que funciona? Será o tipo aí da outra faculdade que eu já conheço? Ou como que é o esquema lá? Faz uma triagem? Como que é? Isso, isso, é o mesmo sistema, tá? Todas as faculdades privadas, elas têm esse sistema de apoio à população. Pelo menos todas que eu conheço... A Nanguera tem. A Nanguera tem. Então a gente faz esse movimento com a população. Qual que é a ideia, pessoal? Ali na Charlie Schneider, você vai ali na portaria e você faz uma triagem lá embaixo, no andar de baixo, no bloco E, né? Você vai chegar na portaria e fala, eu quero fazer uma triagem, sei lá, eu quero fazer um processo de odontologia. Então lá tem os profissionais que já estão lá pra isso, né? E aí a gente vai ter os alunos estagiários que vão atender você lá também. Então, quero fazer um tratamento de fisioterapia. Tem vaga, tem fila. Então lá você tira todas essas dúvidas aí. Olha que legal. Então, tá aí. Essa já é uma pergunta legal aí que o ouvinte mandou pra gente. Mas, ó, gente, só quero contar uma coisa. É a primeira vez que eles estão vindo aqui ao vivo na programação. Sempre agora vocês vão ver o biscoito falar da Nanguera. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, vocês podem enviar pro WhatsApp da rádio. Eu tenho o contato deles, envio automaticamente, se eles não puderem vir aqui, mas eles mandam o áudio respondendo aí a pergunta do nosso ouvinte. E, ó, vale a pena você conhecer, vale a pena você, papai, dar uma orientação pro seu filho, aproveitar esse dia, dia vinte... Dia vinte e seis de outubro. Vinte e seis de outubro, a partir das oito da manhã. A partir das nove da manhã. A partir das nove da manhã, durante todo o dia, vai ter essa feira. E aí, não só isso, mas realmente, já chegar pro seu filho e falar assim, meu irmão, o que você quer da vida? Exato. Vamos pensar porque... É difícil, né? Não tá fácil, pessoal. E assim, cada vez mais, as empresas estão exigindo cada vez mais do funcionário, né? Daquele funcionário cada vez mais apto, né? As funções ali do dia a dia. Então, assim, quem não faz uma faculdade, quem não faz um curso técnico, não se destaca no mundo do trabalho. Essa é a verdade, né? Independente do que você faça, o curso que você escolha, você tem que estar fazendo alguma coisa. Até pra quem já se formou, a gente também tem a pós-graduação lá. Então, também tem desconto também pra pós-graduação. Então, assim, o importante, eu sempre falo, lembra isso, o importante é que você está ativo, né? É como um exercício. Aquele cara que gosta de academia, ele acorda todo dia pra fazer academia? É a mesma coisa, você tem que acordar todo dia pensando assim, eu vou ser um pouco melhor se eu estudar, né? Aprender, né? Então, é isso. Essa é a ideia. Ó, qualquer dúvida, vamos falar mais uma vez o endereço? Avenida Charles Schneider, próximo aí ao shopping, né? Em frente ao Nagumo, não tem erro a localização. Chegou ali, já tem uma equipe pra atender ali embaixo, na recepção. Isso. Já pra tirar todas as suas dúvidas. Dúvidas aí de curso, procura o comercial, pode procurar aí o Gustavo, o Manuel, a equipe aí do time de comercial, né? Sim. A gente vai sanar as dúvidas aí de todo mundo. O comercial lá, o Biscoito, só salienta no horário de atendimento do comercial, tá? É das nove às nove da noite, todos os dias de segunda a sexta e sábado das nove à uma da tarde. Olha só, então. Então, tá aí, não tem desculpa aí de semana trabalhar, no sábado tá aberto. No sábado das nove à uma da tarde. Olha só que legal aí, ó, pode contar aí. Aliás, a gente já acertou, né? A Metropolitana vai tá no dia da feira, fazendo uma blitz lá, conversando aí com os professores, conversando aí, né? Pra eles também já orientar quem estiver em casa de como tá sendo e convidar o pessoal realmente mais uma vez pra participar. Dia vinte e seis, a partir das nove da manhã, agora, vinte e seis agora de outubro. É isso. Vinte e seis agora. Beleza. Ô, o Manuel, quer falar mais alguma coisa? Tem mais um recadinho? Não, é isso. Eu queria agradecer aí o pessoal que tá nos ouvindo aí, prestando nossa atenção no que a gente tá falando, né? São coisas importantes que a gente vem dar aqui, né? Pros seus ouvintes. Sim. E assim, pessoal, conhecimento, estudo, são doses de valor na sua vida. Não tenha dúvida disso. É investimento. É investimento. É investimento. É como se você estivesse colocando uma moedinha por dia ali, ó. No final de dois anos, de cinco anos, dependendo do curso, você tem todo o conhecimento ali que você vai atuar no mercado de trabalho, vai atuar na sua empresa, né? Então, assim, não só pra você, mas pro seu filho, pra sua esposa. Então, assim, estudar é tudo, né? E a gente trabalha com o que a gente ama, né? Eu trabalhei em outras empresas, trabalhei em banco, não vou citar o nome da empresa, mas quando o banco, quando você trabalha, a pessoa entra ferrada, né? E quando ela sai, ela sai mais ferrada. Você fala, caramba, né? A educação não, pessoal. A educação é um produto que a gente vê o crescimento da pessoa. Quantas pessoas eu já fiz a matrícula e participei da matrícula, e dois anos depois eu falei assim, Manoel, graças a Deus que eu vim aqui naquele dia, cara, eu tô me formando, pegando meu certificado aqui. Então, isso não tem preço. E cada dia, né? O fogadinho tá falando aqui, cada dia que demora é um dia mais pra frente que você vai pagar o seu diploma. Isso não tem preço, pessoal. Você pode ter certeza, isso não tem preço. Eu venho de uma família humilde, a gente venceu através da educação, né? Só eu e meu irmão. Meu irmão é formado também, a minha mãe, graças a Deus, conseguiu formar dois filhos aí. Meu irmão hoje faz mestrado. Amém. Ele dá aula, é professor na USP. Então, assim, eu tenho muito orgulho. Se a minha mãe tivesse viva, eu terei muito orgulho de nós dois. Então, assim, dê orgulho pro seu pai e sua mãe, cara. Fala assim, ó, vou estudar, mãe. Me ajuda? Foi o que a minha mãe fez lá atrás comigo. Filho, não vou te deixar bens nenhum. Casa, carro, dinheiro, não tinha. Eu vou te deixar pelo menos a educação. Então, você vai... Vou conseguir formar você. É tudo. Meu irmão, é isso. Esse é o recado que eu dou pros pais. Queria agradecer também o espaço, né? Sim. O momento aí pra gente estar compartilhando aí sobre educação, que realmente é muito valioso isso. Eu também vim de bairro periférico, sou formado também. A educação mudou minha vida e, com certeza, pode mudar a vida aí dos ouvintes. Sim. Então, valoriza isso, gente. É uma oportunidade super bacana pra vocês aí. Tá numa facilidade legal de estar entrando na faculdade. Então, essa oportunidade, não tem desculpa. Aproveita o dia 26 de outubro. Vamos lá pra Feira de Profissões e Empregabilidade junto. Quem sabe lá você já consegue um emprego aí. E entrar também, desperta o desejo de entrar na faculdade com a gente. Com certeza. Beleza. Obrigado aí pela presença. Sim, sim. Pode, sim. Pode, sim. Tem um amigo meu que tá ouvindo a rádio aqui. É mesmo? O nome dele é Douglas, da Start. Uma empresa chamada Start. Aí sim. Sobre composto, trabalhando com a Bandeirantes. Ele falou que tá ouvindo aqui. Tá agradecendo a bolsa que a gente deu pra ele lá. A gente deu dois cursos técnicos lá na empresa dele. Olha que legal. E a gente deu lá num momento que ele teve lá na CIPAT dele lá. Valeu Douglas, grande abraço. E ó, só vou contar uma coisinha e eu vou deixar, eu vou falar e vou sair correndo. Deixa a porta aberta lá. Claro. Durante a programação Frequência Metropolitana, a partir de hoje, qualquer dia, vai ter presente aí para os nossos ouvintes, hein? Não tenha dúvida. Com certeza. Sempre. Tá aí, hein? Tá aí, hein? Pode contar com a gente, Biscoito e Ouvintes. Tamo junto, porque ó, seguinte, a Anhanguera também é nossa parceira. E quando é parceira do Biscoito, você pode ter certeza de uma coisa, a Anhanguera é diferente. Valeu, querido. Um abraço. Beleza, tá aí, ó. Falamos aí com o Gustavo, executivo comercial, e o Manuel, gerente comercial. Quero mandar um abraço aqui para a Melissa, que tá aqui com a gente, com o Olhinho Trebilhano, papai Tiago e a mamãe Jéssica, né? São ouvintes do Biscoito. Já participou com o Biscoito aqui na... Aí sim, hein? Ô, Melissa, se tiver uma comidinha qualquer dia sem cebola, você convida eu, tá bom? Pra nós tomar um café lá. Tá? Os grandes lançamentos tocam primeiro aqui. Tocam primeiro aqui. Eu te esqueci.